Olha aí senhoras e senhores, chegou aquela hora mais uma vez, olha aí Mais tranqueiras que eu comprei da Xiaomi Recentemente eu estive lá em Taiwan mais uma vez, fiz o vídeo do ROG Phone 2 Passei lá no Sintrend da loja Xiaomi e trouxe os produtos para mostrar aqui nesse vídeo Então vamos lá Antes de eu começar a tirar as coisas aqui da sacola, quero só falar uma coisa Estou chamando isso aqui de tranqueira, mas não é num sentido pejorativo Porque muita gente viu outro vídeo lá, muita gente entendeu a proposta Outras pessoas ficaram falando, é, você está atacando a Xiaomi, está falando mal dos produtos É, porque você quer ser mesmo Gente, como? Como? Eu fui lá, eu comprei os produtos, eu gostei dos produtos, eu gastei meu dinheiro nisso Eu trouxe para vocês, eu estou divulgando Como é que eu estou falando mal do bagulho? Me explica Ah, internet Dá uma folga Dito isso, vamos aos produtos Coisa legal hoje aqui Vamos começar com uma tranqueira assim, daquelas O guarda-chuva automático da Xiaomi Esse eu mostrei para vocês na loja aqui da Xiaomi no Brasil Aliás, eu queria comprar os produtos lá, mas está muito caro, né? Está difícil Então, comprei lá em Taiwan mesmo O que nós temos nesse guarda-chuva? Ele é automático Ele é seguro, olha só Ele tem Enhanced Shaft and Ribbed O que é Shaft and Ribbed? É, deve ser a estrutura dele E é a prova de raios ultravioleta Eu nem sabia que um guarda-chuva podia ser a prova de raios ultravioleta Então, vamos abrir Não tem nada da embalagem, só o guarda-chuva mesmo É o que se espera Nesse saquinho fosco, transparente, tradicional da Xiaomi E aqui nós temos o guarda-chuvinho Ah, ele vem com uma etiqueta aqui, olha Que porra é essa? UV Otex Caraca Oh, dá um close isso aqui Parece Captia Eu não consigo ler o que está escrito, olha Formosa tafeta Co LTD Sei lá o que é Isso aqui é aquela coisa que a gente tira aqui, olha E eu não quero saber mais não Então está aqui Esse é o guarda-chuva da Xiaomi, então Ele tem um botão aqui, né A gente tira a capinha aqui, olha Você tira o lacinho aqui, olha Aí você aperta o botão Atenção Abriu Aí a sacada do guarda-chuva automático É que você aperta de novo Ele fecha Entendeu? Aí depois é claro Ele não é tão automático assim Aí você fecha ele na mão aqui mesmo Tá isso É um guarda-chuva É um guarda-chuva automático Só que por ser da Xiaomi Deixa eu ver aqui no manual, pera aí Tem manual o guarda-chuva Ih, não abre Tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Dá um close aqui, por favor É aqui Aqui no último, ó Ele está escrito aqui, ó Por ser da Xiaomi Ele é mais barato e melhor Do que os outros guarda-chuvas automáticos convencionais Então tá aí, entendeu? Esse é o diferencial do produto Ele tem o O Mizinho Aqui embaixo Atenção Da hora isso Sempre que você tem um guarda-chuva automático Vamos ao segundo produto aqui Deixa eu ver aqui o que eu trouxe aqui Bom, pra compensar então essa tranqueira que é o guarda-chuva Eu peguei uma câmera Uma dessas câmeras de segurança, né? Então essa é a câmera simples da Xiaomi Esse é o modelo mais simples Aquele modelo que você coloca Ela grava uma direção só Porque tem a outra também Que você pode controlar pelo aplicativo Ela gira 360 Então essa é a câmera Wi-Fi mais simples Então vamos lá Vamos abrir o produto Olha, veio até com a tag aqui, ó Esse cara Quer fazer eu passar vergonha lá Disparando alarme Tá louco Opa Como abre esse negócio aqui Ah, aqui empurra pra baixo Olha só A furação certinha aqui da câmera E tá aí, ó Já na mão A câmera Wi-Fi da Xiaomi O negócio é que ela vem dobrada, né? Então ela tem essa Tem esse ângulo aqui Que você pode configurar, né? Ela tem... Não, não tem Eu achei que ela podia ter um adesivo aqui Pra você botar na parede Em algum lugar Mas você pode pôr uma Uma fita 3M Alguma coisa assim, né? Então ela vai até um ângulo de... É, 180, né? Praticamente aqui Na base dela Então você coloca em algum lugar da casa E aí você pode monitorar Uma certa região Ou de repente uma sala na empresa Alguma coisa do tipo, né? Ela só... Só fica claro aqui Que ela é uma câmera interna Não é o ideal você usá-la Em ambientes externos, tá? Então não vai pôr na garagem Com câmera de segurança Lá pra fora E aí ela vem também O conector de força Que no caso É um micro USB Imagina que dá pra ligar Numa Power Bank, né? A gente tem um conector micro USB Aqui embaixo, ó Fica aqui nessa parte aqui dela E aqui do outro lado A gente tem uma entrada Para um cartão SD Um cartão micro SD Pra ela fazer gravações, né? Ficar gravando A filmagem na própria câmera Deixa eu tirar aqui, ó Aqui, ó Tirei então O lugar me parece ter Dois microfones na frente E me parece ter Um speaker aqui atrás Então deve permitir Aquela comunicação Por meio do aplicativo, né? Mas vamos ligar ela aqui Pra dar uma olhadinha Micro USB Acho que eu tenho um cabo micro USB aqui É meio complicado Porque o cabo fica meio Meio... Meio preso aqui Mas enfim Tá ligando, ó lá Como é que é a configuração dela? Deixa eu ver aqui É claro, vou ver muito, né? Comprei lá em Taiwan O negócio vem em chinês O manual Vou entender muito Yes? Se a lógica se aplica Ela deve gerar uma rede Wi-Fi Que eu tenho que conectar E aí eu vou no aplicativo Tá aqui, ó Media Camera V3 Mi AP62 EC Conectando aqui Ah, conectou Deixa eu gravar a tela do celular Aqui pra mostrar pra vocês Vamos no aplicativo da Xiaomi Aqui o Xiaomi Home Olha lá Tem o meu patinete aqui nele Tinha uma luz aqui Mas ela acabou de sumir, né? Então, ó lá Vamos adicionar Eita, o aplicativo tá todo cagado aqui Calma, minha filha Tá aqui, ó Câmera... Putz, eu tenho que ir pelo desenho Mi Security Camera Insira o pin No reset hole Buraco de reset P***, veio o pin aqui Tem um baguninho de tirar chip de celular? Você é louco Cala a boca Eu já vou te arrumar Pera aí Eu preciso escolher a rede Wi-Fi É que o aplicativo Ele tá todo esticado aqui Ah, você precisa escanear um código QR Code aqui com a câmera Aê Isso, compra as coisas lá do outro lado do mundo Beleza Ela não para de falar Mas a conexão aparentemente está sendo feita Deve estar dando instruções aí de uso Sei lá Aí escolhe onde você vai colocar ela, né? Eu vou colocar Living Room aqui, vai Device Name, Videocâmera Tá bom Ok, let's get started Então eu já tenho as minhas tranqueiras aqui no aplicativo Tem o meu patinete, olha lá E a câmera Que está falhando ao ser inicializada Ah, meu Deus Eu chamei de tranqueira Mas eu acabei de falar que era no sentido figurado, entendeu? Era um apelido carinhoso Não era para você realmente ser uma tranqueira e não funcionou Ah, tava em um outro botãozinho aqui a câmera Botãozinho aqui em cima Eu não sei por que o aplicativo está meio esticadão Eu acho que deve ser por causa do iOS 13 Deve ter alguma coisa quebrada aqui Que eu estou usando beta, né? Aí deu no que deu Mas está aí, ó A imagem da câmera aqui, ó Já está rolando aí, ó Olha lá Ó Tem uma resposta rápida Tem uma qualidade bacana até, né? Vocês estão vendo aí, ó Olha lá Ela é bem wide, né? Bem aberta Faz o seguinte Vamos fazer um teste aqui, ó Liga a câmera ali Vamos pegar a imagem dela para o estúdio Então está aí a câmera Olha só As imagens da câmera aqui no aplicativo Olha aí Deixa eu aumentar a tela aqui Olha lá Então, pô A imagem até que está bacana, né? Para uma câmera de segurança, né? 1080p É claro, né? Vocês estão vendo aí só o retorno Que eu estou tendo aqui no smartphone Mas está quase em tempo real aqui Tem pouco delay E aí você pode acessar essa imagem Não necessariamente na mesma rede Você põe lá na sua casa No Wi-Fi da sua casa Acesse em outro lugar Põe para gravar Tem detecção de movimento Tem vários recursos Então está aí Uma câmera de segurança bem interessante Vamos para o próximo produto Então, deixa eu ver Ah, eu comprei mais uma lâmpada Dessas aqui, ó Das RGB Eu trouxe até sem caixa, né? Porque estava faltando espaço na mala Mas essas lâmpadas são muito legais, tá? Eu comecei a usar E eu estou tentando colocar em toda a casa Esse tipo de lâmpada Que realmente é bem bacana Aqui ela custa quase R$200 Lá eu não pago nem R$50 Então, compensa mais E agora nós temos aqui Um tubinho que é Uma Power Bank E uma lanterna Eu conheci esse produto Na loja aqui no Brasil Quando eu estava mostrando E aí decidi comprar por lá, né? Para ver qual que é desse negócio Faz tempo que eu estou precisando De uma lanterna E eu não compro Eu fico usando só o LED do celular, né? Mas uma hora a gente cansa Então, vamos lá Vamos abrir o bagulho aqui Olha lá Pô, achei que fosse uma hora Está aqui então É só lanterna ou é Power Bank também? Achei que era Power Bank Não, é Power Bank sim Tem um selinho aqui embaixo Ele está aqui, ó Tem uma porta USB convencional Para você tirar e carregar, né? E aqui do lado Uma micro USB E aí como é que liga a lanterna? Aperta o botão? Aperta e segura? Clarice? Não sei Não sei, não está ligando Talvez esteja sem bateria, né? Cavar a bateria no meio da viagem Que não é Não é uma viagem curta A embalagem também vem com Ué, o que é isso? Ah, um strapzinho E vem um cabinho micro USB Mas esse cabo é muito curto Tem um cabo aí para mim? Joga aí Esse é maluco? E aí, beleza Ligou? Ah, acendeu o vermelhinho aqui, ó Está piscando o vermelhinho aqui atrás Que indica que ela está carregando Então, acho que você aperta uma vez Para ligar, é isso? Pô, aperta e segura O bagulho não quer funcionar, gente Deixa ela carregando aqui Vamos para o próximo produto Daqui a pouco eu volto nela Mas na embalagem vem também um cabo Um micro cabo micro USB Que é muito pequeno E também um strapzinho Para você colocar ela no braço aqui Enrola aqui nessa Passa por aqui nesse cantinho aqui Será que já carregou um pouquinho? Deixa eu ver Não? Não quer funcionar mesmo, hein? Deixa eu carregar um pouco mesmo Daqui a pouco eu volto Nesse produto Vamos para o próximo produto aqui Vamos pegar o que é mais interessante para a galera Olha aí, ó Miband 4 A queridinha dos youtubers Olha aí A Miband 4 Saiu recentemente A gente falou bastante dela aqui no loop infinito Já estava à venda por lá Aí eu peguei uma Vamos fazer um unboxing aqui da Miband 4 Vou tirar ela aqui da caixa Vamos lá Eita, mano Essa caixinha aqui é sempre complicada Tem que enfiar o dedo aqui Puxar não dá, velho Pera aí Ô, cacete É da porra É da porra Aê Olha lá Então tá aí Caixinha muito simples A Miband desde a primeira edição Ela tem a fama de ser um gadget simples E muito eficiente, né? Um tracker No começo era só um tracker de exercícios físicos Atividade e sono E com o tempo foi ganhando mais funções, né? Hoje a Miband 4 funciona muito bem como um relógio, né? Ela tem uma telinha colorida bem bacana Então tá aqui, ó Deixa eu abrir aqui Olha aí Tá aqui a Miband 4 A tela é um retângulo aqui Tem como ligar isso aqui? Eu não sei se ela veio assim Aí, tá ligando aqui Tem que primeiro fazer a conexão, né? Pair first Achei legal o design dela Continua sendo simples E na caixa vem a Miband E um cabo pra você recarregar, né? Porque ela tem um carregamento Não é... não é... não chega a ser por indução Porque a gente tem pinos, né? A gente tem aqueles pininhos aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? A gente encosta o carregador aqui É óbvio que tem que tirar ela da pulseira, né? O Will burro não sabe Não foi pra escola Eita, mas que medo de quebrar esse negócio aqui Tá aqui Então, você tira a Miband da pulseira Que é só isso daqui E aí coloca aqui no carregador, ó Pra poder recarregar via USB convencional Essa é a Miband 4 Fiz um unboxing aqui dela Quem vai testar esse gadget é o Júnior da NET Que esteve testando a Miband 3 recentemente E aí ele vai testar isso daqui E trazer um vídeo aí pra vocês Comparando, trazendo as novidades e tudo mais Mas a conclusão é que Ela tem um bom custo-benefício Pra quem procura um tracker Um relógio, né? Pra também fazer monitoramento de sono E por aí vai Será que a lanterninha carregou? Ah! Burro, eu sabia que isso ia acontecer Sabia Eu sabia que ia ser burro assim Não é fraco não isso aqui, hein? Qual que é a dos... Caraca, velho Eu tô cego até agora Foi forte esse LED, hein? Bom, já deu a carguinha inicial aqui Já dá pra ver Então, no modo normal Você vai girando aqui Ela vai acendendo Olha lá Ela fica até bem forte Olha como vocês estão vendo Olha aí, velho Olha aí o clarão Olha Brincar de lanterninha Ela vai ficar no cinema Ups, cavou a pilha de novo Bom, beleza É uma lanterna Com o dimmer aqui E a função de strobe Que me cegou aqui No começo dessa demonstração fracassada Mas beleza Vamos lá Tem umas figurinhas repetidas aqui também, né? Teve a lâmpada aí Que eu já mostrei pra vocês Eu comprei mais um cubinho Daqueles lá Achei esse cubinho Muito... Comprei mais uma caneta também Mas não tinha a prateada Que eu gostei muito dessa caneta Só tinha a dourada Aí eu comprei pra ostentar, né? Já que eu tô xiaominion aqui Eu tô de canetinha dourada também E um refil pra minha caneta prateada Porque é muito boa essa caneta Eu gostei dela É, é foda Isso daqui é uma futilidade extrema Mas eu comprei Como diria o Nuno Agonia Eu achei muito fish Isso daqui é muito fish E aí eu trouxe aqui, ó Um óculos da Xiaomi É um óculos da Xiaomi É óculos de sol da Xiaomi Óculos de sol da Xiaomi É isso mesmo, galera Eles fazem óculos de sol De sol Você vai falar não Tô virando xingling Gente, hoje eu estou sem um aparato Pra poder fazer o unboxing aqui Eu tô só na unha E essas embalagens estão começando a me irritar Então essa daqui, ó Eu quero saber Eu vou rasgar essa p*** E não enche o mostaco Pronto Então tá aqui, ó Simples Um óculos da Xiaomi Vem o óculos no saquinho O saquinho característico deles Vem a planelinha aqui Vem o manualzinho E vem uma bolsinha pra você guardar ele Sabe aquele material que você pega Tipo EVA Você não consegue falar direito Ou sou só eu que sou meio bugado assim Enfim Tá aqui o protetorzinho E aqui estão os óculos da Xiaomi Deixa eu abrir aqui Como eu já disse É um óculos comum Não tem absolutamente nada demais nele Ele tem proteção UV E é isso É um óculos só Agora eu estou melhor e mais barato do que os outros Vamos pro próximo É... Tem uma ca... Isso aqui, ó É uma coisinha pequena aqui Isso é realmente útil Para os calorentos de plantão Nós temos aqui Um ventilador USB Da Xiaomi Esse é o segundo, tá? Porque eu comprei um lá Mas eu perdi ele Burro! Então aqui, ó A gente encaixa aqui As hélices, né? No motorzinho aqui E aí é só você ligar Em alguma USB No caso Ele é feito pra você Ele é curto, né? Então ele é feito pra você usar Numa powerbank Deixa eu ver Já carregou aqui a lanterna Ó, parece que eu estou Carregando o Hadouken aqui, ó Olha lá Eu vou colocar aqui no caso Na lanterna Que é um powerbank aqui De uns 3.000 mAh, né? Vamos lá Colocar aqui Aí, ó Tá girando o ventilador Faz um ventinho moderado, né? Mas, ó Tá pra mexer o cabelo, ó Agora, no calor Que tava lá 40 graus em Taiwan Isso aqui, ó Me resolveu a vida Você coloca aqui assim, ó Faz um ângulo aqui Que ele é articulado, né? Aí, ó Já era E como ele é emborrachado Se você pôr o dedo aqui, ó Não machuca É de boa Então tá aí Ventiladorzinho USB É tipo aquele LED USB que eles têm Sabe aquela lanterninha? Besteirinha Mas é bem legal Bom, chega de futilidades Agora vamos pra única coisa Que eu realmente queria comprar Tem mais uma aqui ainda Pera aí A única coisa que eu realmente Queria comprar É essa lâmpada aqui Tipo de cabeceira pra cá Tipo um abajur, né? Que você coloca Ou na sala Ou no quarto E aí você cria uma ambiência, né? Com essa luz Isso é uma coisa que eu tava de olho Já há um tempo Desde que eu conheci Na loja aqui do Brasil Só que ela tava muito cara, né? Eu esperei a viagem Pra poder comprar E finalmente comprei Agora nós fazendo um teste Aqui desse negócio Vamos ver qual que é Essa... Olha lá Deixa eu abrir aqui primeiro Vou fazer um unboxing Manualzinho em chinês aqui Tem uma caixa aqui em cima Deve ser com cabo E aí a gente tem aqui Olha que cheiro da... Tranqueiras da China Olha aí, velho Olha a qualidade disso aqui Pegando assim na mão agora Tá me impressionando, viu? Vou tirar aqui Tá aí, então Ela tem essa base aqui De alumínio, né? Nessa cor Ouro rosê Pelo que eu tô vendo aqui E aí a gente liga ela E faz a configuração No aplicativo Que ela também é uma lâmpada É uma lâmpada, né? Wi-Fi Então tem um selão aqui Que eu vou tirar Tem um botão de força aqui E tem um outro botãozinho Aqui do lado Que eu lia Eu fui ler aqui Mas eu sou trouxa Como é que eu vou entender O que tá escrito aqui? Vai comprar as coisas da China Legal, né? Deixa eu pegar aqui O carregador deve estar Nessa caixinha aqui Tá aqui, então, ó Esse aqui é o adaptador de tomada Engraçado que lá em Taiwan Eles usam os Estados Unidos, né? O padrão internacional E aqui nós temos o conector O clubezinho Então vou conectar o rabinho aqui, ó Colocou aqui É só ligar esse aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui um Pronto Ligou Mas aqui não tem som Olha só, véi Olha que luz da hora Eu não sei se dá pra controlar ela por aqui Talvez dê Ah, dá pra controlar os tons por aqui Engraçado Tá vermelho aqui Mas na gravação tá Olha que curioso Na gravação, no vídeo aí Que vocês estão vendo Tá amarelo Mas o bagulho aqui tá vermelho Reduza o shunter aí Aí, ó Pronto Aí agora dá pra vocês sentirem melhor A ambiência que ela cria Então tem alguns presets É o que me parece, ó Tem esse daqui que Fica oscilando as cores É isso mesmo? É isso mesmo Tem o branco clarão E aí tem esse que é vermelho E aí eu imagino que dê pra configurar No aplicativo, né? Porque isso aqui também se conecta com o Wi-Fi Como uma lâmpada Deixa eu ver se ela já criou A rede Wi-Fi aqui pra conexão Pera aí Vamos lá Vou abrir então o aplicativo Da própria Xiaomi Mas você também pode ir pelo app Da E-Lite, né? Também Que é onde eu uso primariamente Mas eu vou fazer Vou adicionar ele aqui Fazer a configuração No da Xiaomi Então vamos lá Tô aqui no aplicativo da E-Lite Tem as minhas luzes aqui Acho que eu larguei uma luz lá em casa acesa Vou apagar aqui E vamos lá Vamos adicionar um dispositivo Aí tem todas as lâmpadas aqui Tem o abajur E a de cabeceira Essa é a de cabeceira Ela não é abajur Acho que muda pela Pela cor aqui embaixo Não sei quais são as diferenças Entre esses dois produtos Mas vamos lá Então beleza Vamos fazer a configuração Primeiro a gente diz Qual que é a rede Wi-Fi Que tem que se conectar Tá conectando Fazendo a conexão Eu gostei do bagulho Falha de conexão Tente novamente Enquanto tá conectando aqui Eu percebi que a lanterninha Tem uma função de SOS Olha lá É um pedido real Porque tá foda Fazer conectar aqui É por isso que a gente não deve Instalar o sistema beta No nosso celular Que a gente usa no dia a dia Porque pode dar esses problemas Não é o aplicativo É o sistema que caga Com uma função Que o aplicativo usa Ainda bem que eu tenho comigo O smartphone gamer Mais poderoso De 2019 O ROG Phone 2 Com direito a LED RGB Vocês estão ouvindo Beleza Colocamos o sinal aqui do Wi-Fi Agora é só aguardar Acho que o problema é que No iPhone ele não tava pegando A rede local Pra passar pra ele Que a configuração Desses devices conectados É assim Primeiro você pega a rede local Digita a rede local E aí conecta nele Passa informações da rede pra ele Aí ele se conecta direto na rede Vai pra interwebs E aí você controla de qualquer lugar Opa Com sucesso aí iPhone já foi bom né Já passou o tempo já Fica usando beta E metendo louco ainda Então agora que eu consegui Fazer a conexão Por meio do Android Agora já aparece aqui Na lista do iPhone Vocês estão vendo aí Já tá aqui E aí eu tenho Os controles de iluminação Então tem aqueles Presets tradicionais Como as lâmpadas RGB Tem o modo sol né Que aí você escolhe um tom Um pouco mais quente Olha aí Um amarelão Tem um modo de cor Que aí você passa aqui Escolhe exatamente a cor Que você quer Tem o modo de fluxo de cor Você escolhe algumas cores Ela fica alternando Entre essas cores E aí tem os outros modos Pré-definidos Você pode programar Pra ela iluminar Às seis da manhã Pra você acordar com a luz né Simulando o nascer do sol E por aí vai É bem bacana Então é bem completo E você também pode combinar Ela junto com as lâmpadas RGB Né Que nem essa daqui As lâmpadas normais Então nesse aplicativo Você pode criar um grupo Por exemplo Isso aqui na sala Todas as lâmpadas Pum Seguem o mesmo padrão né Então Isso é bem bacana E é isso aí E como vocês viram A nossa iluminação aqui do estúdio Não ajuda muito a captar a cor real Por isso que a gente escureceu um pouco Essa câmera de detalhes Aí vocês conseguem ver a cor real Que é Essa cor azul Nesse momento né E aí Aqui você vai flipando Os vários modos Dessa Bedside Lamp Da Xiaomi Que era o único produto Que eu realmente queria comprar O resto veio por inércia aqui Não A BB24 é legal também E enfim Tem mais um produto então Pra gente encerrar esse vídeo Vamos lá Deixa eu pegar aqui O que será que é Lembrando que nessa loja Lá em Taiwan Não tem nem tablet Nem notebook E smartphones Não é o meu propósito Nesse vídeo né Porque aqui são Tranqueiras né Como já falei Então tá aí ó Trouxe aqui No último vídeo O que foi por último Foi o Foi o Almofada né De pescoço Inclusive eu perdi ela no avião Burro pra cacete Eu larguei lá Não voltei em Dubai 14 horas Só queria sair do avião Ficou lá na poltrona Isso daqui Eu não sei Sinceramente Isso aqui é O que eu comprei isso aí Isso aqui é tipo uma mochilinha É uma mochilinha É uma É uma pochete mochila Sabe Quer ser um dos dois É uma mochilinha simples Pra você carregar Sei lá Acho que cabe um tablet aqui E umas tranqueiras Tipo sei lá Powerbank Uma caneta Um caderninho Etc Sabe Coisas bem simples Tem um bolso aqui na frente E aí você usa Como mochila mesmo Olha lá É isso aí Olha lá Eu não sei É tipo uma messenger bag Não sei Porque você puxa aqui Pega as coisas aqui Assim Eu sinceramente Eu não sei o que me leva A comprar uma coisa dessas Assim Além de Passar vergonha Aqui na internet É Tava lá E eu falei Porra Vou ver qual que é Desse negócio Mas sabe alguns produtos Que parecem bem mais interessantes Na vitrine Ou na prateleira da loja Que depois você pega na mão Assim E você fala Qual é o propósito Da existência desse produto Tipo isso que eu tô Ela tá me bugando aqui Porque esse design É tipo Caraca velho Eu tô muito bugado Porque Dá um close nesse design aqui O negócio ele contorna aqui A parte de trás E aí você tem um bagulho aqui Que parece que vai dar uma expansão Pra abrir aqui assim Mas não dá E aí fica um Fica sei lá Caraca que estranho Nossa Tá atiçando muito meu toque Isso daqui Enfim Qual que é o nome desse produto É a Me City Sling Bag É uma Sling Bag É o nome disso Não sabia Tá aí Aprendi agora aqui Junto com vocês Esse bagulho de você pôr aqui Uma alça só É uma Sling Bag Acho que já deu né Gente Então mais uma vez Tranqueiras Num apelido No sentido carinhoso Tá Não é pejorativo Porque ele tá cheio de tranqueira aqui Mas são coisas legais São coisas bacanas Então é isso aí pessoal Essa foi a segunda edição Do meu vídeo aqui Das tranqueiras Da Xiaomi Aí vocês me perguntam E aí Will Quanto você pagou Nisso tudo Acho que deu uns 550 reais Essa compra aqui Só essa lâmpada Aqui no Brasil Já estourava isso já Lembra tem a câmera de segurança Que tá ali atrás Já foi colocada aqui no estúdio Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê o seu joinha Comenta aí qual desses produtos Você achou mais interessante E comenta aí também O que vocês querem Que eu fale na próxima edição De um vídeo de tranqueiras Da Xiaomi Será que tem mais coisa Pra comprar na loja? Quanto estiver dando view A gente vai comprando Valeu galera E até a próxima Tchau